Fala, meus amigos e minhas amigas! O jornalista Josias de Souza, do portal UOL, trouxe uma informação que chamou a atenção do mundo político em Brasília. Envolve Jair Bolsonaro, envolve Anderson Torres, envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Rumo aos 700 mil inscritos, eu conto com você. Canal, portal Clique Política, você que nos assiste em alguma outra plataforma. Vai no YouTube, pesquisa, portal Clique Política e você se inscreve. Dado o recado, sem delongas, vamos direto ao ponto. Vocês já sabem, obviamente, que o Anderson Torres fez um novo pedido de soltura ao ministro Alexandre de Moraes, através de seus advogados, e esse pedido foi negado. Ele, então, resolve recorrer, resolveu recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao que tudo indica, o caso também será, a decisão do Moraes será mantida, ou seja, o pedido será negado pelo plenário, haja vista que aqueles atos do dia 8 de janeiro também tiveram o Supremo Tribunal Federal como alvo. Poltronas foram jogadas, arremessadas para fora do prédio. Bolsonaristas defecaram nas poltronas dos ministros. Bolsonaristas quebraram armários, inclusive o armário do ministro Alexandre de Moraes. Fizeram piadas, pegaram lá objetos, eles espalharam vídeos na internet, pegando objetos, como é que eu poderia dizer assim, objetos sexuais, e dizendo, olha, o que eu encontrei aqui no armário do Alexandre de Moraes, muitos vídeos foram compartilhados. Tudo aquilo, obviamente, a gente sabe que é mentira, mas eles fizeram isso para manchar, ou para, enfim, tripudiar, tirar onda, tirar sarro, debochar da cara do ministro Alexandre. Além de cometer o crime, ainda debocharam. Mais ou menos assim. Então o que é que ocorre? O José Gissous informa que Jair Bolsonaro está apavorado com a crescente possibilidade de seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, delatá-lo e expor o seu papel nos atos do dia 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. Aqui eu volto a abrir aspas para o Josias de Sousa. Em privado, Bolsonaro disse a Aliados estar convencido de que Moraes, seu antigo desafeto, prolonga o suplício de Torres para forçar o ex-auxiliar a incriminá-lo nos inquéritos sobre 8 de janeiro. Lembrando que Torres foi preso no dia 14 de janeiro. Eu acho interessante o Bolsonaro falar em suplício. Prolongar o suplício. Vejam, o Anderson Torres é crescidinho. O Anderson Torres é delegado da Polícia Federal. Não é verdade? É um homem que conhece das leis. Ele sabe, por exemplo, que aquela operação da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, e ele está sendo acusado de ter ido para a Bahia mapear o Estado e comandar aquela operação ilegal na eleição para fraudar o pleito eleitoral, não deixando que os eleitores do Lula fossem votar. Ele sabe que aquilo era errado. Ele sabia que era errado, sabia que era crime, sabia que ele estava indo de encontro à democracia. Mas fez. A Polícia Federal, sob o comando dele, mandou um ofício para o TSE e um ofício desaforado. O ministro Fachin era o presidente. Me recordo como se hoje fosse. Dizendo que a Polícia Federal iria fazer uma contagem dos votos paralela. em torno de ameaça. E o ministro Fachin ficou até assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Além do ministro da Defesa, agora o chefe da Polícia Federal, o ministro da Justiça, também querer emparedar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Anderson Torres era um camarada totalmente entranhado com o bolsonarismo. com o bolsonarismo da pior espécie. Ele tem conhecimento jurídico. Ele sabe que tudo aquilo que ele estava fazendo era crime. Não satisfeito, não satisfeito, ele ainda segue a ordem do Bolsonaro e aceita ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, sabendo que o Supremo poderia derrubar aquela decisão, sabendo que o ministro Flavio Dino já havia dito que não aceitaria porque ele, como delegado da PF, ele teria que prestar o seu serviço à Polícia Federal. Foi responsável ele. Foi responsável o governador Ibanez, que, na minha visão, deveria ter perdido o mandato de vez porque não se brinca com a democracia. Então é um camarada que está na situação que está porque está colhendo o que plantou. O senhor Anderson Torres plantou tudo isso. Está colhendo o que plantou. Quem planta o mal, colhe o mal. E quando voltou para o Brasil, deixou lá o celular nos Estados Unidos. Vocês estão compreendendo? Ah, o Anderson Torres está deprimido, o Anderson Torres lá tem um sofá rasgado, tem um banheiro minúsculo, a situação dele é caótica, mas ele está colhendo o que ele plantou no passado. Quando estava a quebradeira em Brasília, quando os bolsonaristas quebraram Brasília no dia da diplomação, não foi num dia da posse não, no dia da diplomação, o Anderson Torres estava num jantar. O jornalista Otávio Guedes da Globo News disse que o senador Renan Calheiros recebeu uma ligação, alguém ligou para ele e disse ô Renan, o que está acontecendo em Brasília? Eu estou assistindo aqui a TV, estão quebrando o Brasília e o Renan respondeu rapaz, eu não estou sabendo de nada. Eu acho que não, porque o ministro da justiça está aqui. O Bolsonaro era presidente ainda. O ministro está aqui, está até no jantar. Quer dizer, enquanto a quebradeira ocorria, ele estava no jantar. E só foi se pronunciar depois. Então não adianta que nós querermos ou aceitarmos a tese de que Anderson Torres é um coitadinho que não é e nunca foi. Ele é um camarada que cometeu crime, teoricamente, os indícios são fortíssimos contra ele, e ele sabia que estava cometendo. E mesmo assim, ele continuou sendo um vassalo do Bolsonaro, um capacho do Bolsonaro. E pelo jeito, até o presente momento, por não fazer delação, continua se agachando à vontade de uma pessoa desqualificada que nunca deveria ter sido presidente da República. Desculpe o meu desabafo. Um forte abraço a todos vocês. A luta continua. Legenda por Sônia Ruberti